O Sábio, queria abordar com você a entrevista do Gabigol pós-jogo, ele fala em roubo muito grande. Como é que você viu isso e, de alguma forma, isso pode causar uma punição para ele na Comebol? Olha, isso é um ponto muito importante, Marcelo, eu vou me alongar aqui um pouco. Muita gente pega e fala assim, ah, cadê o relatório do árbitro? Se tem alguma coisa no relatório do árbitro, o que não acha no site da Comebol? E que no futebol brasileiro aqui, né, PVC, a CBF divulga todas, as federações todas divulgam, né? A gente tem que retroagir um pouco. Aqui, realmente, no futebol brasileiro, se divulga porque é uma imposição legal. Depois de um Figueirense e Caxias, o antigo Estatuto do Torcedor obrigou que as entidades divulguem o relatório do árbitro, né? Hoje é a Lei Geral do Esporte que abraçou o Estatuto do Torcedor e, então, é uma obrigação legal que as entidades divulguem. A Comebol e a FIFA não costumam divulgar o relatório do árbitro lá no site, em lugar nenhum. Só temos no território brasileiro porque é uma lei federal. Então, assim, só para a gente ter... a gente não tem o relatório da expulsão do Sampaoli, a gente não tem o relatório. E foi uma polêmica muito grande aí nessa decisão do Marcelo, do Fluminense, a punição que não tinha o relato. E depois que veio, o que foi que o árbitro colocou como conduta violenta ou jogo brusco grave, né? Então, assim, o Comitê Disciplinar da FIFA, da Comebol, ele trabalha diferente de como é no futebol brasileiro. Aqui nós temos Justiça Desportiva. É o STJD, que está previsto na Constituição de ter a Justiça Desportiva, com processo legal, com denúncia, com defesa. Na Comebol, é Comitê Disciplinar. Até vou usar um termo um pouco forte aqui. É muito mais na canetada, tem direito à defesa, lógico que tem. Criou isso. Do que um devido processo legal, como nós temos aqui no futebol brasileiro, pela Justiça Desportiva. Então, assim, é difícil te responder isso, Marcelo. Mas, do que a Comebol vai tomar? Agora, nós já vimos tantas coisas piores do que essa e sem punição. Nós poderíamos falar de racismo, nós poderíamos falar de outras situações onde a Comebol praticamente fechou os olhos. É tratar com desigualdade se vir alguma punição, na minha opinião. O Salvo, que lembrando, foi da Comissão de Arbitragem da Comebol, instrutor da FIFA, fala com autoridade sobre o assunto. A gente teve o Andrei Campos aqui recentemente, Salvo. Ele explicou exatamente isso que você acabou de pontuar. Que aqui a gente tem Justiça Desportiva, com voto, com julgamento, com argumentos de lado a lado. E lá é um tribunal que, às vezes, a responsabilidade fica reunida, talvez, na cabeça de uma pessoa, dependendo do humor que ela tiver e como analisou uma certa imagem, vai dar um peso X para um caso e um peso Y para outro. Então, é muito subjetivo. Eu ia te perguntar na sequência também sobre o Marcelo, aproveitando a tua presença aqui, porque essa punição de três jogos foi pesada. Mas, ainda em cima do Flamengo, a gente aborda já já na sequência do Marcelo, como que você viu a arbitragem do Wilmar Roldan? Porque é um árbitro muito experiente, muito escalado em jogos grandes da Libertadores e competições da Comebol, e ele ficou muito em foco nesse jogo de ontem. Terrível! Arbitragem terrível. Árbitro que está gerando muita polêmica, árbitro de fim de carreira. O Wilmar Roldan foi um árbitro que surgiu na Colômbia como uma grande exceção. Ele apitou em 2013, há 10 anos atrás, a final Olímpia e Atlético Mineiro. Ele apitou Corinthians e Boca, o título do Corinthians na Libertadores também. Então, assim, foi um árbitro que surgiu com um potencial muito grande, apitou a Copa no Brasil, apitou a Copa na Rússia e não esteve mais na Copa do Catar, porque está em baixa. É um árbitro que já está em decadência, já não vinha mais apitando isso. E árbitro de futebol, ele tem a sua fase, Marcelo. Ele tem o seu ciclo. O Wilmar Roldan sempre teve arbitragens polêmicas, mas nas últimas ele tem tido arbitragens muito ruins. É um árbitro que estava muito confuso no campo. Eu vi o jogo inteiro ontem, assisti pela ESPN, vi até o Simon comentando, e concordo com o que o Simon comentou ontem. O árbitro que não era claro nas suas decisões, que não estava preparado para um jogo classificatório eliminatório. É diferente apitar um jogo desse. Você tem que ter uma postura diferente, entender o psicológico daquele ambiente, o que está acontecendo. E para o Wilmar Roldan, parecia que ele estava apitando a primeira rodada de um campeonato de 60 rodadas e por pontos corridos. Você acha que a arbitragem na Libertadores é um ponto de atenção, Salvo, nesse sentido? Porque, claro, os clubes brasileiros vêm esse jogo de ontem, muita polêmica, já começam a ficar com aquele olhar meio desconfiado. É um ponto para ficar de olho? Acho que sim. Essa semana foi uma semana que mostrou a arbitragem da Copa Libertadores. Eu até gostei bastante do árbitro argentino, o Rafalini, que apitou Palmeiras e Flamengo. Mas se nós vemos o árbitro uruguaio ontem, que apitou o São Paulo e São Lourenço, um árbitro que sempre foi punido, que apita, não apita, que é VAR, que não é VAR, que não tem uma sequência em escalas, apitou um jogo decisivo ontem e perdidíssimo em campo. O jogo do Bragantino e América, um lance de pênalti que foi marcado, a gente pode discutir mão na bola, bola na mão. O jogo do Internacional, a arbitragem de Inter e Rive, foi uma arbitragem terrível. Essa semana a Comebol tem que fechar para balanço e analisar como que vai ser a sequência. Usou os arcos do primeiro nível e ela não termina com resultado favorável de arbitragem, não. Com VAR em competição como essa, o resultado tem que ser melhor, Marcelo. E não foi. Foi uma rodada de volta terrível para a arbitragem sul-americana. E a gente lembrava, a PVC ontem, aqui no dia de primeira e durante a semana, que nunca cinco times do mesmo país foram campeões da Libertadores. O máximo foram quatro times do mesmo país. O Brasil pode conseguir isso agora. Tem três representantes apenas, o Inter, o Fluminense, nesse momento, junto com a equipe, até me fugiu quem é o terceiro classificado do Brasil, Palmeiras. Internacional, Fluminense e Palmeiras. O que me preocupa mais, a arbitragem tem erro, vai ter acerto, me preocupa mais a questão do sistema das suspensões. O caso da suspensão do Marcelo é um escândalo. É um escândalo. E é o que aconteceu no ano passado. No ano passado, o Palmeiras era bicampeão, não vou dizer aqui, não houve nenhuma coisa de prejuízo absoluto. Mas eu tinha a impressão antes, ali quando chegaram na oitava de final, que, numa bola dividida, a decisão podia pender para um lado ou para o outro. É o caso agora. No tribunal, como não tem julgamento claro, como não tem relatório da arbitragem, a decisão do tribunal pode pender para um lado ou para o outro de modo a o interesse de A ou B, que não fica claro. Não estou dizendo que tem interesse de A ou de B. Mas se a Comebol não tiver interesse que o Brasil ganhe pela quinta vez, suspendeu o Marcelo, você vai dizer o quê? Ah, mas não tem argumento. O Fluminense vai pedir a anulação do julgamento. Não vai conseguir. Como não conseguiu a anulação do cartão vermelho. Então, não é claro. O problema é que o critério não é claro. Também não é claro o critério da arbitragem. Se você falar com o Tite, o Tite vai reclamar do Amarillo em 2013 em Corinthians e Boca Juniors, que teve uma arbitragem trágica. Ah, foi roubado. Não, não vou dizer que foi roubado. Não tenho como dizer que foi roubado. Não tem prova disso. Não vou dizer nunca uma coisa de maneira leviana. Agora, se você tem um tribunal que não tem a regra clara, que não tem o caráter claro, que não tem o julgamento aberto, por que eu preciso confiar cegamente que a decisão do tribunal vai ser sempre pela justiça e não por alguém ter mais vontade de um clube brasileiro vencer ou de não vencer. Isso tem que mudar. Então, vamos lá.